Esse é o Tiggo 3X Plus PCD 2022, recém-lançamento da KU Watch Air e está disponível para o público PCD, com isenção de IPI e bônus de fábrica de 5%. A versão disponibilizada para o público PCD é essa aqui, a 3X Turbo Plus, que sai com preço para o público em geral de R$ 95.990. Mas também tem essa aqui, a versão Turbo Pro, que é a topo de linha, não está na lista de isenção para o público PCD, mas tem preço aí de R$ 103.990. Antes do preço, vou deixar o que ele entrega nesta versão. O Tiggo 3X Plus entrega uma transmissão automática do tipo CVT de 9 velocidades, central multimídia sensível ao toque, compatível com Android Auto e Apple CarPlay de 9 polegadas, direção elétrica, extremamente leve e confortável motorista, painel de instrumento, com um cluster de 3,5 polegadas e falando de motor, ele tem um motor 1.0 Turbo, que gera somente 102 cv no etanol e um torque de 17,1 kgfm de torque, associado a uma transmissão do tipo CVT, que simulam trocas de 9 velocidades. Ainda tem freio a disco nas 4 rodas, porta-malas é de 420 litros de capacidade e o preço para o Tiggo 3X Plus, para o público PCD, sai por R$ 84.800. Deixe aqui nos comentários o que você achou do preço e se vale a pena ou não adquirir esse modelo. E aí